Música Homologar uma delação premiada e tomar depoimentos não impede um juiz de julgar uma ação penal contra a pessoa citada. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça após analisar o recurso do doleiro Paulo Roberto Krug. O doleiro foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 11 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, envolvendo o Banestado entre os anos de 1999 e 2002. A defesa de Paulo Roberto Krug tentou anular a condenação, alegando que o juiz Sérgio Moro não poderia julgar a ação por ter participado dos acordos de delação premiada de Alberto Youssef e Gabriel Nunes Pires. Com isso, ele teve contato com os delatores em procedimento sigiloso. Mas o relator do caso na quinta turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, sustentou que os argumentos da defesa não encontram amparo na lei. E o fato de o juiz ter homologado a delação premiada não compromete a imparcialidade dele no caso. Música Música